Bom galera, fala aí pessoal, beleza? Não sabia que ia trazer mais vídeos pra vocês E, bom galera Esse carro aqui é emprestado, eu não posso amassar ele, beleza E aí galera, eu agora vou comprar um carro O meu carro tá chegando, então eu já posso deixar o carro emprestado aqui Beleza Ninguém vai saber que eu roubei ele Cadê a porra do meu carro, mano? Que zoeira com a minha cara Foda-se Só porque eu sou o boss, galera Vou subir por aqui, ó Não dá pra subir aqui em cima, não, né? Vamos lá então O que você tem pra vender, filho? Esse aqui eu já comprei Esse aqui é uma bosta Esse aqui eu já comprei, ó, é uma bosta também Esse aqui é bonito, né? Esse aqui eu já tenho E o Velocita O melhor carro que todo mundo sabe Que todo mundo acha, né? Que é o melhor carro Bom, já que eu salvei Tava pensando em comprar o Velocita Mas eu quero ver esse, cara O Velocita é caro pro caralho Se bem que o Velocita é 50 mil mais caro, né? Então eu vou comprar ele Comprar ele ou o outro, mano O outro eu nunca joguei Nunca joguei com esse, ó Vai, vamos comprar esse aqui Aí a gente vê o resto Nossa, o Drift é uma beleza Olha Crê em Deus, Pai Vamos comprar o Velocita agora Velocita 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 Vamos ver Ó, o Velocita é mais rápido já Ó, o Drift é mais forte Freio de mão do Velocita é mais forte, quer dizer Vamos ver aqui Nossa, deu uma batidinha, ele leve-se É, o Drift é muito difícil controlar, mano Ah, não, ele é uma bosta Não, não, não Vou dar um loading aqui Vou ficar com os meus dois carros mesmo Porque esse carro aqui é uma Esses dois carros são um lixo Um pior que o outro Ai, ai Mas enfim Bom, vamos detonar então a história, galera Vingança da Senhora Chu E conheço o novo chefe Chefe, não Vou fazer a primeira Vingança da Senhora Chu Eu vou de carro lá Ah, não Eu tenho que Né Eu tenho que pegar Uma blusa e tal Pegar uma roupinha Na frente, ô, mundinho Ô, você tá me copiando, mano Sai pra lá Sai É bom Morreu? Morreu Olha, eu só não mato Que? Você tá me xingando aí? Toma Babaca Tá, beleza Vamos trocar de roupa então Eu quero Pô, eu predefinir Roupas personalizadas Pera, eu não salvei o outro Então deixa eu salvar esse aqui Beleza Aí tem Esse aqui E o normal Então vamos pôr esse aqui 10% de experiência de triade Não é 10% meu amigo Aqui tem um é de 15 Pera aí galera 5% 15% de experiência de policial E é só 10 De bônus de experiência Tá, não tem problema Não é assim mesmo Mas e aquela camisa Pera aí galera E aquela camisa que eu tinha Vermelha Feia pra caralho Experiência policial Policial Tinha outra Ah Não é nada Calça Só tem o da triade Só tem o da triade Só tem o de 10% De bonificação mesmo Não é nada não Bora lá Vixe, que massacre hein gente Minha ambulância nem chegou Brincadeira Você tá olhando Eu Seu bosta Achei a cara Ó o outro Joga na frente da Da Carro Estacionando Like a boss Cês viram né galera Nossa, tô segurando a arma Cara Tô segurando a arma É impressão Tá segurando o celular Tô segurando a arma Eu só parou Para ver se você tem alguma coisa Que você precisa Eu... Eu sei que isso não é uma Consolação Mas eu preciso olhar Um dos dos Garibaldos De uma das garibaldas Agora eu vou encontrar E eu vou fazer Ele me dizer Quem é responsável Não é nada Você encontrou ele Você levou ele Para ele Você levou ele Para ele Beleza Tudo certo Liga para Rick E pega o número de Jenny Do Johnny Eu tenho um monte de linhas Para limpar Preciso de um fora Para algumas coisas Você tem Johnny Rappé Johnny Rappé Johnny Rappé Mano Stay away From that lunatic You give him a job You're gonna have to Steam clean your conscience When he's done Know what I mean Yeah, I know all about He's my man I guess you know what you're doing Vixi, rastrear agora Com licença, estou a passar Lembrando que estamos em missão E é bom não bater em nada Fiquei tanto tempo sem dirigir Esse carro que nem eu Mais como eu diria Essa porra Bom, estamos na rua Cera Então, desculpa Não é aqui, caralho Dentro do parque Agora que eu estou indo Dentro do parque Eu lembro Não tem problema Vamos Sai de trás Ei, é isso É Johnny? Sim Um amigo me enviou para você Ele trabalha com muitos filmes Sabe o que eu quero dizer? Então? Então eu tenho um problema Ele disse que você poderia me ajudar Eu estou ocupado Espera, espera, espera Olha, eu trago dívidas Lá no centro O partner me levou Para todos nós Lembrando que quando o copo Está olhando Ele vai estar Acabado Você pode me ajudar Beleza Bora catar esse cara Bem longinho, né? Oh, desculpa aí Filho da puta Galera, é desse drift Que eu estou falando Nenhum supera Tem que pegar o bico Que sério mesmo Nenhum carro supera esse drift Oh, você me ama, bebê Eu prometo Você está louco? Pense de todo o dinheiro que vamos fazer Esse é o nosso futuro Você e eu Fica você, assalto Eu não vou tirar minhas roupas Para você ou para qualquer outro Bom, estou com a arma aqui Se ele precisar Eu dou um tiro na perna dele Ah, não pode arma nessa missão, galera Legal Nunca tinha visto Nunca tinha visto isso Não pode mesmo, arma É, que legal Peguei Mas o que é que vou deixar te desculpa? Aí você está Você precisa Peguei Por favor Peguei ... Pronto, senhorita. Prontinho. Mais alguém? Ah, é você. Já era. Pronto, minha senhora. Fique tranquila, tá? Fique tranquila. Então não pode ir. Então vamos com esse pé de cabra mesmo. Ficado de faca. Pela com essa faca ou seu índio? Você é louco? Dá uma faca aqui pra mim, meu parceiro. A faca quebrou, velho. Morre. Opa, agora começou a pegar a arma. Corre pra lá. Corre, 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 corre. Morre. O cara deu a volta, mano. Sai daqui. Pai e não tô tratando aqui. E essa metrângula aqui? Caraca, não podia pistola naquela hora, mas se metrângula eu podia. Entendi. Vá! 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 Gostar! Faltar! Acerta da porta! Ai, caralho, não atira essa desgraça. Ah não, mas não quer atirar? Nossa, caralho. Fale os restos dos caras. Eu preciso eles aqui, agora! Não! Ainda bem que eu peguei a metralhadora! Tudo bem. Pneu. Nossa, eu não acertei o pneu ainda, cara. Pneu lá, né? Eu sempre acerto, mano. Tem vezes que quando eu dou o primeiro tiro já acerta, entendeu? Vai. Pneu. Cero! Caraca! Não dá nem seta que vai entrar. Você vai dirigir contra a mão. Não vai fugir, ó. Pronto Caralho Vai, acerta, mano Acertei Vem cá, vem, Johnny Caralho Caralho Sei inquieto Quem você é? O que você precisa? Um amigo será um storage de vocês É mesmo? Você é louco? Com disposeu eliалось ou spirito Ai isso é? Eu acho que eles vão te matar Disse os namorãos para nos ver agora Agora, olha, quais são as chances de que eles vão admitir que eles nem conhecem você? F*** você, eu não vou te dizer nada! Eu acho que não vai acontecer. Alguém vai perguntar a pergunta. F*** ele também! Eu acostumei a dar o Drift apenas com carne, então... Bebe, chega com esse cara aí. Vamos ver esse cara de cima, monstro. Johnny the Ratface. Eu e a senhora Chu. A mãe da Winston. Osama! Eu não sei o que esse cara te disse! F***! F***! Você vai me dizer quem você quer fazer! Eu não sei o que você está falando, você louca! Por favor! F***! Você deve ir agora. F***! 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 Não me deixe aqui! Ela é louca! Ok, ok! Eu vou te dizer tudo que você quiser saber! Por favor, não! Aaaaaaah! Ela matou o cara sem dar informação, velho. Aff... Ela é louca, mano. Deveia ter pego a informação do cara. Ah! Que saco! Caralho! Bom... Agora... A gente vai pra outra missão. Pegar meu carro da hora. Ei! Está do lado! Eu preciso um carro. Caralho? F***! 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 Tá com relação ao seu jogador... F***! F***! Diga, você tem que falar sobre a sua mente. Está exampleado, Jacky! Tem que pensar, você tem que pensar. Alguém, alguém, alguém! Duas separecidas! Winston tá離adoado! Agora, nós temos que se juntar. Nós não podemos deixar o 18K de sair com isso. O que você é tão certeza foi o 18K? Nós todos os vimos! Eles eram definitivamente o 18K! Até o estupeito jacking-nose! Você acha que talvez eles estavam tentando olhar como o 18K? Olha, nós tivemos algumas coisas com eles, mas nada maior. Não faz sentido que eles fariam algo tão grande. Quem você acha que era? Eu não sei, mas eu vou descobrir. E quem você é? Eu estou aqui para o Mr. Lee. Eu acho que você já ouviu sobre o filho de Esmire, Lee. Ele é outro son-on-ye boss. Red Bull, como Winston. Ok, o que podemos fazer para o Sr. Lee? Ele decidiu que, para o momento, você pode continuar suas operações em este área. Mas o porcentagem que já pagou para o Winston, vai agora para o Sr. Lee. Isso é uma proposta interessante. Mas eu tenho uma oferta contra o Sr. Lee. Eu gostaria de agradecer a ele para o Sr. Lee. Eu gostaria de agradecer a ele para o Sr. Lee. Você pode fazer isso? Você diz o Sr. Lee que os pessoas estão ficando do nosso território, e, em volta, nós vamos deixar eles viver. Eu não acho que você vai encontrar esse offer para o Sr. Lee. Eu acho que você vai encontrar que eu não me engano. Você vê o nosso guestão, e se assegure ele não se perde. Você vai desistir. Eu prometo. Você vai desistir. Eu prometo. Eu... É... Você vê a metrador do... 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 Cara. Não sei nem o nome. Nossa, eu errei. É... Fechadura... Pfff... Bom, vamos ver, né, o que temos aqui. Só 5 mil? Caralho, só 5 mil? Porra, olha essa minha treinadora, velho. Isso é não. E o Jack fazer um coraçãozinho ali. Vamos lá. Cadê ali, ó, seu bosta? Nossa, pistola de olho é muito boa, velho. Será que dá pra pegar essa direção aqui? Tá. Atira? Caralho, mano, não atira essa desgraça. Porra. Vai. Mateu o inocente? Não quer atirar. Não, não tá querendo me atirar, essa filha da puta. Tive uma ideia, ó. Colocar em tela menor. Vamos lá, né? Vamos ver se agora vai. Salvar, não. É, vamos dar um reiniciar ponto de controle. Vamos lá. Tentar de novo. Segunda tentativa. Tá travando agora. Mais, merda. Nossa, mano, tá travando demais. Pronto. Agora tem que ir, mano. Morra. Babaca de merda. Virou porra nenhuma. Siga mais. Não tem que ir da hora ali. Boa pra caralho essa pistola. Só que não fica atirando, galera. Bom, vamos continuar, né? Galera, tá acontecendo algumas coisinhas na minha vida aqui e tal. Por isso que tá... Eu tô fazendo esses cortes. Eu paro um pouco aqui em casa. Paro pra pensar e tal. Aí eu volto. Aí você me pergunta. Por que você não para, Gabriel? Vou fazer os vídeos agora. Vou fazer esse vídeo, pelo menos. Porque quanto mais rápido eu terminar, eu falei que eu ia terminar o detonado. Eu falei. Então. Eu quero terminar ele o mais rápido possível. Pra vocês e tal. Tanto pra vocês, quanto pra conteúdo no canal. Então não faz sentido eu parar agora e voltar pro vídeo daqui uns dois dias. Não quero fazer igual ao do Minecraft. Ai, caracas. Qual é que eu peguei a mulher aí? Vamos ver esse desgraça aqui. Vai parar de travar. A gente já viu essa gatilha. Sai daí, ô burra. Agora, graças a Deus. Parou de travar. Primeiro pega sempre os que estão com a metralhadora. Quem tá com a metralhadora? Ó, aquele lá tá mirando pra mim. Não dá algum tamanho não. O que foi? O que foi? O que é que eu estou achando, galera? O que é que eu estou achando? 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 Vamos lá, vamos lá! O que é que eu estou achando? O질 proteiva! O que é que eu nem sou eu? Eu estou achando para me levantar e me levantar, galera. Ah! Outro! Atenção dele sempre mensalada, vai ver essa giga capta. Vamosamaz room para cá! Aqui éhta a sua localidade no invés. É o敵! Vamos lá em construção! Aqui esperamos algumas reuniões só para você! Vamos lá em quiser. став I univers! O biudutor disse, Apenas as motos Pronto. Deu. Nossa, o carro é o meu ainda. Não, não. Vem. Não vou deixar ele escapar, cara. Não há jeito como você sairá, Klee. Não há jeito! Vem. Maravilhoso. O que você está fazendo? Eu vou cortar a sua cara! Você vai ficar um pouco mais de um burro! Tô com medo! Você vai ficar um burro! Tchau! 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 Morreu. Morreu. Nossa, oi é burro, hein? XKPD! Ele está correndo seu caminho! Todos eles me encontram para lutar você! Escapo dos policiais, é ótimo. Nossa, os policiais acaso se mataram ali. Vocês perceberam? Quem são vocês? Change of tongue, chef. Miss Yang is a red pole, e você só salvou sua vida. Miss Yang? Broken-nosed Yang? Desculpa, madame Red Bull. Então, por que você me levou aqui? Eu já ouvi muito sobre você, Weixin. Eu vou chegar até o ponto. Você deve perceber que você não pode estar contra Big Smile Lee alone. Isso é o que todo mundo me diz. Roland Ho disse que eu precisava de outros bosses para me. Sim, sim. Eu acredito em harmonia, balance, paz, e eu não me importe espelar um pouco de sangue para conseguir isso. com o senhor com o senhor com o senhor na sua mãe. Se ele recuperar, nós vamos sermos fortes e fortes. Mas se ele morre? Se ele morrer? A 18K oferece uma grande grande contração. Por que continuar a torcer as mulheres em prostituição e pornografia, quando há outros, mais arcaicais, mais profissíveis para nós fazer dinheiro? Eu tenho uma ideia muito diferente sobre o nosso futuro. Eu quero tomar o celular do Son On Ye, mas seria um bom para eu mesmo estar contra o Big Smile Leonido, que me traz para você. Então, nós dois parecem ter o mesmo problema, Wei Shen, e a oportunidade de beneficiar, se nós trabalharmos juntos. Então, eu tenho a minha própria razão para o Big Smile Leonido. Se você está contra ele, você pode ser contente para mim. Boa, nós vamos conversar mais tarde. Vamos lá, Wei Shen. Bom, subimos de nível. Ganhamos 50 mil. E, vamos ver o que eu posso fazer aqui. Wei Shen recupera mais rápido ou não? Isso aqui é uma boa, hein? Isso aqui é da hora, da hora pra caralho. Caralho. Bom. Vamos lá. O Nas é um antigo inimigo nosso, não é não? Eu quero esse carro, eu quero você. Blaster, Blast, Blast, Blast. Ótimo. Se o meu Blast, Blaster, Blast. Se esse carro que eu tenho não ficasse amarelo o tempo todo, mano, ia ser mais... Tem uma casa minha próxima? Tem, dá pra mim roubar esse carro, hein? Pra mim roubar esse carro aí de boa. Mas aí qualquer coisa eu vou ter que levar pra cá, ó. Beleza, vou roubar esse caminhão, galera. Bora roubar. Vou passar. Onde que eu tenho que levar? Ótimo. Estou vendo o caminhão. Deixe-me, bora. O nível 5, galera, de estrela. Vocês têm da noção. Tem que ser rápido. O bom desse carro é que é blindado, né? Onde que tá a marcação no mapa, cara? Fiquei aqui, ó, na minha house. Nossa, que chato. Tem uma barreira policial ali, ó, no mini mapa. Caralho, deu a volta. Bom, ai, carai, peguei um errado. O problema é que o Grift é de Russo, tá ligado? Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, né? Aqui é o esquema. Ai, caralho, eu tive que sair do outro lado. Sobe logo. Mano, filho. Pronto. Aí a gente entra aqui dentro de casa. Fica um pouquinho. Tomar um suco, galera. Tomar um suco aqui de boa. Toma um suco. Tomar esse suco laranja aí. E aí, garoto Vamos tomar pra recuperar a vida E o dano E vamos agora ganhar um dinheirinho Fácil, né, galera? Só dirigir um caminhão A gente ganha dinheiro só Dirigindo um caminhão, mano Muito fácil esse dinheiro Essa forma de money De ganhar money Mulher de amigo meu É instrumento musical Ai! Puta, que pariu Traficar em ar, né? Deve ficar do match E é de ser tal Mulher de amigo meu É instrumento musical Passa do lago Passa do lago Passa do lago, filho da puta Vai acabar logo Essa viatura Aí Pra levar logo aqui Sem querer eu bati, cara No carro da polícia Não era pra bater No da polícia, tá ligado? Bom, conseguimos mais uma Money fácil aqui, hein? Já era Quanto que a gente consegue Cinquenta e cinco mil Uou Pouco Até que é pouco Deixa eu ver aqui Dá pra comprar de veículo aqui Cinquenta e cinco mil Vem, filho da polícia Vem, vim, vim Vim, vim Vim, vim Vim, vim Vim, vim Vim, vim Vim, vim, vim Vim, vim Vim, vim Vim, vim 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 Espera Você não acredita o que esses assolos fizeram Quem? Esses caras são de top gramática Eles estão me assustando Eu trouxei um monte de veículos Eles deveriam me dar 200 mil Para eles Em vez de me dar uma coisa Eu não sei como rodar essa coisa Eu não tenho que empurrar aqui Calma Dê-me Dê-me a bicicleta Eu vou te dar o dinheiro O que você vai fazer? A mesma coisa que eu sempre faço, Jackie E deram essa moto foda aqui pra ele Cara Aqueles relógios são todos falsos, mano Ai meu Deus, o que aconteceu? Nossa, perdi a direção do nada, mano Vira a câmera de bosta Quebra Você vai me deixar? Ok Vim como assim vai me deixar passar tal não 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 será que se eu apertar aqui ele sai da moto Drift mal feito moto não dá para fazer Drift igual carro pelo menos algumas o que você quer? o meu amigo Jacky me diz que você lhe vende um pouco de dinheiro você está sentindo e quando você vai me armar forte? eu sei que você é um copo e eu sei que você é um garoto você quer ver quem os seus garotos mataram primeiro? matá-lo! 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 Eu tô todo perdido aqui nessa merda. Ó, cara. Cê é louco, meu parceiro. Não tem sensinha aí, mano. Caralho, não fura o pneu? Você mora? Você bosta? O cara tem que morrer, hein? Tau, essa porra do pneu não fura. O cara tem que morrer, cara. O cara tem que morrer, cara. Esse cara não sabe atirar mesmo, hein? É suficiente. Tira! F*** com você! Você não vai sair daqui vivo. Ah, tem que poder ir em qualquer porta amada. Pô aqui mesmo, então. F*** com você! 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 Estão aqui! Fechados! Os carros tem que me correr. Caralho, o cara tá bem à direita de mim, mano. Nossa, a porra da câmera travou, velho. Beleza! Be quieto! Beleza. Tem mais um viado. Tem mais dois viados. O cara brota do nada. O cara brota do nada. Talvez nós possamos fazer um viado. Você tem o mesmo. Ah, não passa. Ah, não passa. Inspector, eu tenho um de seus informantes no tronco do meu carro. O que? Sim, ele precisa desaparecer agora. Então, se você fizer ele desaparecer ou eu vou. Traga ele. Cuidado! Calma! Calma! Caralho! Qual é a rota que eu tenho que fazer, ô desgraça. Pega-a! Cansar! Cansar! Você está fazendo um grande erro, eu vou te dizer! Fique quieto! É uma estrada! Estou mais longe! E o segundo lugar! Creio em vez de mais 10 minutos! Espere em vez de mais 100 minutos! Espere em vez! Vem lá! Pegue sua vez! Bora, 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 Bora Bora, Bora, Bora David, Daniel Sai Ah, ele tá todo fodido, né, mano Fazer o que, né Tudo fodido nesse caralho Sai, caminhão Ó o Drift, mostra aí Vou Passamos, galera Infelizmente, eu cortei Nossa, ganhamos 60 mil, velho Caralho Bom, o que que tu vende? Regeneração de saúde Bora comprar, então 25 pontos Você verá Essas coisas são excelentes Ok Vou ver, né É Mais ou menos Deixa eu roubar esse táxi aqui Sai logo, cara Preciso roubar um caminhão forte Ganhar um dinheiro Ganhando um pão de cada dia aqui Cadê a porra do caminhão forte? Ah, sumiu já Tomando meio do meu... Ah não, tá ali, tá ali, tá ali Tá ali, não tá? Não é esse? Cadê essa porra, então? Ah, véi Cadê? 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 Eu preciso um carro Um carro? Tá claro Eu vou estar lá em breve Eu vou, você vai! Eu vou você! Eu vou você fazer o meu jornal! Tá? Ok! 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 Eu vou te agarrar. Vem cá, vem cá. Você não vai... Vem cá. Não, não, não. Você vai vir aqui, filho da puta. Você não fez aquele sinal feio pra mim? Você vai morrer. Diga adeus é life. Ir, vá, vá! Essa é o Chil? O que é que você quer fazer isso? O que é Winston? É o meu errado. Eu vou curtir ele agora. Agora. Veja ele. Mas é isso. Ou é? Não me lembro. Acho que não. Bora galera. Olha o meu carrinho. Todo sexy. Uma amassadinha na frame. Não tem problema. Não tem problema não. Vamos lá. Onde que a gente está indo? Ao ponto de encontro. Ponto de encontro com o olhos de cão. Com os olhos de cão. Não. Com o olhos de cão. Isso. Opa. Bico errado. Lembrando que a gente está em missão galera. Por isso que estou tão atencioso assim e tal. Devia ter um calibrador aqui. Tá ligado? De velocidade. Para manter sempre uma velocidade. Aí vai ficar da hora. Olha. Bom. Chegamos. Estacionar meu carro aqui ó. Ao contrário. Com o dedo. Olha o carro igual ao meu. Milagre mano. Finalmente eu achei um carro igual. É o mesmo. Só que com uma tintura diferente né. Olha. É o mesmo carro ó. Vou dar uma acelerada aqui para vocês verem. Olha lá. É a mesma troca de marcha. É o mesmo carro. Drift até o mesmo. Legal. Só que o meu é mais style né. Bom. Bora lá. Vamos matar esse cara. Bem que eu pude uma arma agora né. Uma arma torna as coisas bem mais fáceis. Olha lá. Olha lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você está tentando nos tirar? Isso é comida. O que é isso? Quem tá complicando? O que é isso? Seu cachorro. Não, não quero. Seu cachorro. Seu cachorro. Seu cachorro. Ei, você vai falar assim antes de morrer? Ah, por que? Nós estamos só nos rindo e nos sentindo? Seu cachorro? Vê-me? Ela não era tão fofo como assim. Não. A sua branca, nobre nos pênis desapareceu. Ahaha. Nossa, esse cara é muito filho da puta, vocês ouviram? A mim e minha irmã do Wii. O que está acontecendo? Duke, ele está na terra, eu vou precisar pegar agora. Ficou, ele está na minha forma. Que não vai dar. O Wii Shin. O Wii Shin. O Wii Shin. Você não sabe com o que você está maluco! Pelo menos. quem vai matar quem vai matar dog eyes derrote os capangas de óleo de cão você é louco meu parceiro, você vai morrer agora ó o outro hum, obrigado pela faca, tá bom? parceiro vem cá, vem melhor que a gente tá com a faca, mas fácil de a gente ir no mais fortinho aqui, ó sei que me bateu tanto vem cá você agora nossa, o que é isso? nossa, vai você primeiro então roubado vem cá, não, eu faço questão de não te levantar ui toma no saco o que você quer quer, cara? você fez alguma coisa ruim, sami o que você me chamou? não é ninguém me chamou de novo não é ninguém me chamou de novo isso é sobre mim balançar sua irmã, não é? 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 Pegue ele! Pegue ele agora! Pegue ele agora! Pegue ele agora! Oploy! Outro opus! para mim dar o conto você não sabe lutar cara o homem de nada não o que é a nossa rota tão perto assim não pega o que vai? a restaurante o que está acontecendo? a gente vai trazer a chiu ela tem algo que quer dizer chiu Tudo bem. Deixe-me sair, Edward! Nós poderíamos cuidar disso nós mesmos. Ah, acredite-me, eu estou tentado. Se você e eu lidarmos isso, isso vai acontecer rápido. Esse filho de puta merece o pior que a gente pode dar. Você é o boss, Wei. Ah, porra! Carrega-nos! Porra! Atenha! Conta minha fé! . . . . Apenas o que? Apenas o que? Apenas o que? Você acha que estamos estranhos por eles? Vamos ver Ha! Um bom carro lá! Obrigado, cara! O que? O que você está fazendo? Espera! Espera! Sit down and shut the fuck up Jesus! I haven't been here in fucking years Sammy! I'm for you! 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 You like it, right? It's cool, Mr. Stewart! I already ate You and me all ate it! I ate it! Hey! What the fuck are you doing?! I'm not fucking hungry! Sammy! Oh! Oh! I'm not for you! Don't be afraid It's not just your person My friend, Johnny And the tiger He's here What the fuck? He's crazy! He's crazy! He's in the kitchen Or I'll put you in the kitchen Wait! If you have a problem with me Then let's sort it out ourselves, okay? We don't need to bring heart into this Sorry It's nothing personal Just business Oh, my God! Oh, my God! Stop! 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 Oh, my God! Oh, my God! Well, at least The dog eyes That's more than us Sorry I'm gonna tap the key Let me enter Ok Let's turn F*** Nossa, esse bagulho de vida e de... 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 Ainda tá ali, velho Que que o Eiffo tá fazendo? Vamo ver Sorrisão Lee E aí, o que que vamo fazer? Vamo ir mesmo? É o jeito, né, cara? Pega um refri aí Pra você ficar mais calmo Pega esse laranja aí Beleza Bora lá, cara Fica tranquilo Vamo pra... Iniciação Vamo ver quando... Qual porcentagem agora Estamos... Já Opa Estatísticas Vamo ver a porcentagem Nossa, o tanto que eu joguei em aposta 1.260.000, cara 60% já, galera 60% inteiro, velho Da... Da história Eu vou salvar aqui E... Próximo vídeo, galera Provavelmente A gente vai chegar até os 80, hein? E... A gente já passou da metade É isso